Olá, meus amigos! Então a todos, muito boa tarde. Agora, depois de uns dias de descanso, não é verdade? Voltámos aqui aos nossos direitos, aqui desde a Suíça. Estamos aqui num sítio lindíssimo, estamos em Glisau, que fica pertinho de Zurique, entre Zurique e o aeroporto de Zurique. E fica aqui num sítio muito, muito bonito. Tem uma paisagem lindíssima, aqui sobre este rio e sobre esta pequena vila. Acho que é uma vila. Vou-vos mostrar aqui para o lado, para vocês poderem ver esta extensão maravilhosa. Lindas paisagens inspiradoras aqui para os nossos direitos. Espetaculares! Então, uma das coisas muito curiosas que encontrei aqui na Suíça, é que muita gente gosta de uma música alentejana, que vocês vão conhecer, que eu vou tocar a seguir, mas é muito engraçado porque, normalmente, as músicas alentejanas, o pessoal do Norte não costuma muito ouvir a música alentejana, não é verdade? E então é muito engraçado vermos o pessoal do país inteiro a cantar as nossas músicas alentejanas. E então, olha, vou aqui cantar para todos vós esta aqui, uma roseira em extratar. Vamos lá! Não é fineza nenhuma A roseira em botão cheira A roseira em botão cheira A roseira em botão cheira Finha e a zé depois de seca Finha e a zé depois de seca O mesmo cheiro de leitá Tenho lá no meu quintal Uma roseira em citada Que dá rosas tantas, tantas E em seguida a rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda Doceira Trabalho! 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 Ao lado é o jardim, que está coberto de flores, onde as belas raparigas, onde as belas raparigas, vão falar aos seus amores. Tenho lá no meu quintal, uma roseira enxertada, que dá rosas tantas tantas, e assim me dá rosas brancas, e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Quando não vi outra igual, tenho lá no meu quintal, daquela lindadeira. Oh rosa, tu não consinta, que o cravo te ponha a mão. Com a rosa desfolhada, com a rosa desfolhada, já não tem aceitação. Tenho lá no meu quintal, uma roseira enxertada. Que dá rosas tantas, tantas, e também dá rosas brancas, e dá outras encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Oh, não vi outra igual, tenho lá no meu quintal, aquela linda rosada. Ora aí está, a rosa enxertada, uma musiquinha alentejana, que o pessoal aqui na Sufista vai sempre ouvindo. Então, vamos aqui com mais uma, mais uma musiquinha para vocês. Esta paisagem é lindíssima, para quem só se está a ligar agora, aqui ao directo, está cá frio, está, muito frio. Estou para aí 2 graus. Quem se está a ligar agora ao directo, vou mostrar aqui, olha aqui. Olha, muito bonita esta paisagem. Uau, 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 uau. Podem fazer pedidos amanhã, para o directo da manhã, qual é a música que vocês querem, ou gostariam de ouvir. Só um segundinho. Cá está. Então e agora, digam-me lá, aqui não cai neve ainda, aqui. Mas esta zona aqui não é uma zona com muita altitude, por isso é que só vai cair neve quando os sítios com mais altitude já tiverem neve até ao céu quase. Qual é a música que vocês agora querem ouvir? Digam-me lá, digam-me lá o que eu quero saber. Temos aqui a nossa Dina de Paris, que está aqui sempre. Não levei giletes? Sim, sim, giletes para fazer a barba. Mas a barba também não fica mal. Eu gosto de ver assim com a barbinha. Os Açores, temos aqui a tia Sabi, que nos vê de faralhão. A querida Vitalina, que nos vê do Algarve de Silves. A menina Celeste diz que quer uma, mas não diz uma qual, uma qual. Tem que dizer qual é. Temos a Sila, que nos está a ver, julgo que seja de Geneve. No pico também já há neve, pois, imagino, pela altitude é o ponto mais alto de Portugal. Está a chover aí? Aqui não, aqui está mesmo só frio. Diz que frio dizia amanhã. Ah, cigana! Vão lá então. Vão lá então. Gostavas de ser cigana Para andar na caravana Com os teus filhos ao lado E vê cantando Cantando e sempre dançando E sinto também o orgulho No povo da minha tia E vê cantando Cantando e sempre dançando E sinto também o orgulho No povo da minha tia Ser cigana é ser honrado É ser fiel e ser dotado É ser alegre e sentir Ai é tecina Tecina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai é tecina Tecina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Vamos lá Olé olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olé olé Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana E vê cantando Cantando e sempre dançando E sinto também o orgulho No povo da minha tia E vê cantando Cantando e sempre dançando E senti também o orgulho No povo da minha tia Olé! Palalho! Gostavas de ser cigana Para andar na caravana Com os teus filhos ao lado E vê cantando Cantando e sempre dançando E senti também o orgulho No povo da minha tia E vê cantando Cantando e sempre dançando E senti também o orgulho No povo da minha tia Ser cigana é ser honrado É ser fiel e ser dotado É ser alegre e sentir Ai é piscina Piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Ai é piscina Piscina de cantadeira E andar de feira em feira Para ganhar a sua vida Agora você Lala La, 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 la... Agora está um bocadinho da cigana! Olé olé! É isso mesmo, é isso mesmo! Então, muitos pedidos aqui. Vamos a mais duas só, assim, mini, mini. Estou sempre a pedir esta, que é dos nossos queridos amantes do Alentejo, para quem eu aproveito para mandar um abraço e cumprimentá-los pelo novo trabalho discográfico. Mas esta música não é do novo trabalho discográfico, é de um anterior, mas que também fez muito sucesso e faz muito sucesso aí no Baile Rico, que é os tempos de escola. Vamos lá então! Música 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 Oh senhora professora, por causa de um camarada, que me deu cabo na tola. Música Música Pois é pessoal, então já estava um bocadinho a tabuada e agora mesmo para acabar, uma que me pediram, vamos lá então esta. Música 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 Música